Bom dia, Ana, novamente. Olha só, preste bem atenção, viu? 109 oportunidades de emprego para esta segunda-feira, 16 de agosto. É isso mesmo que você ouviu. 109 oportunidades. Fica até difícil aqui de falar de todas essas oportunidades, dessas vagas, mas é claro, a gente vai ressaltar algumas profissões, como lavador de veículos, líder de manutenção e mecânica, gerente comercial, desenvolvedor de sistemas de tecnologia de informação. Veja que os empregos são desde a categoria de base, até mesmo para aquelas pessoas que têm um conhecimento a nível superior. Vendedor, auxiliar mecânico, operador de caixa, repositor de mercadorias, vendedor porta a porta. Realmente, são várias oportunidades para Três Lagoas. Então, se você está desempregado, deve baixar o aplicativo MS Contrata, porque há poucos nós acompanhamos uma reportagem da Kelly Martins, dizendo aí de como está funcionando, justamente para evitar aquela fila que ficava aqui na frente, então você baixa o aplicativo, agenda a sua entrevista para você vir até a Casa do Trabalhador apresentar os seus documentos. Agora, é importante também, quando você já tiver feito todo esse processo e agendado a sua entrevista, chegar aqui na Casa do Trabalhador com os documentos necessários que comprovem a sua experiência, né? A carteira de trabalho, comprovante de residência, CPF, IRG, enfim. E, claro, a carteira de trabalho, como eu já havia dito. Então, baixe o aplicativo MS Contrata e agende a sua entrevista para disputar aí, ser pretendente a uma dessas vagas que estão disponíveis a partir de hoje, nesta segunda-feira, 109 vagas de oportunidades de emprego para Três Lagoas em diversas profissões, desde o nível mais avançado com o nível superior, até mesmo a profissões de base que não requer tanta experiência. Então, para você que está nos acompanhando, olha a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, principalmente com a carteira de trabalho assinada. Ana, volto com você nos estúdios. Pois é, já que tem muitas pessoas aí querendo saber algumas dessas vagas, vamos listar aí pelo menos 10, 15 vagas, né? Para que as pessoas possam já saber se ela deve ou não entrar em contato aí, né? Entrar nesse aplicativo, enfim. A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade também. Então, seria interessante você divulgar algumas vagas também para quem está nos acompanhando. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá, então. visual de merchandising, vendedor no comércio atacadista, vendedor porta-a-porto, como eu já tinha dito, técnico de eletricidade, supervisor comercial, repositor de mercadorias, pizzaiolo, operador de empilhadeira, operador de caixa, mecânico de refrigeração, tem líder de manutenção e mecânica, lavador de veículos, como já havia dito, eletrotécnico, eletricista montador, eletricista de automóveis, tem costureira industrial, carpinteiro, borracheiro, é muita vaga, viu, Ana? Obrigada. Obrigada.